3, 4, 3 Eu acho que esse jantar vai ser uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas Vai ser um momento de diversão, descontração E, principalmente, para ter comunhão entre as igrejas Essa ideia, na verdade, surgiu porque é muito jovem que as igrejas Às vezes não conhecem outras pessoas E outras nem por causa da gente entrar no mar e tal Então, era um momento de poder reunir mais a galera E poder se integrar mais uma igreja com a outra E desenvolver para o munhão A minha expectativa é que todos gostem do cardápio, gostem do ambiente, das pessoas que vão estar lá, vão estar participando, da programação Eu estou com uma expectativa muito grande Eu acho que vai ser um negócio bem legal Vai atender a expectativa de muita gente Não é que tem que formar casalzinho não, viu? Então, quem vem com essa intenção, tal, mais Isso não quer dizer que, tipo, se Deus quiser, pode acontecer Mas, deixa isso com Deus A gente faz a nossa parte da desenvolver a comunhão A gente faz a nossa parte da desenvolver a comunhão A gente faz a nossa parte da desenvolver a comunhão